A CIDADE NO BRASIL Os dias os fumam-se e passa mais outra semana Não há tempo de sobra, nem sequer tempo para cantar Há uma bela ao vento, há um rio para atravessar Pois a chuva de maio, pois jeira quem está na calçada Vejo lágrimas correndo pelas passas da minha amada Como folhas que caem e rolam nas asas do vento Há sempre um sonho mais alto no pensamento Oh 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 Se inscreva no canal Um dia, outro dia, um mês, um ano passou O tempo que cura, que apaga, jamais pulou Os homens na esquina fumam e discutem futebol Num lado da rua faz sombra, num outro faz sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto